Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim gravar tipo um tutorial pra vocês aqui de como mexer no novo site do Avon, mas não pelo computador, pelo celular. Algumas meninas estavam me pedindo em alguns vídeos passados pra mim gravar um tutorial de como que mexe nesse site novo, se eu sei mexer, pra me explicar como que é. Eu já vi vários vídeos aqui na internet, aqui no YouTube, ensinando a mexer pelo computador, então se vocês quiserem você vai achar bastante. Então eu sei que muitos de vocês também passam pedido pelo celular, não pelo aplicativo próprio do Avon, mas sim pelo Google mesmo. Então eu vim ensinar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Que vocês aprendam. Eu gostei muito desse tipo de site porque eu achei que ele ficou um site bem mais elaborado, ficou um pouquinho difícil de mexer, mas ficou um site bem mais legal mesmo. Então se você tem essa dúvida de passar pedido pelo celular, você ainda tá com essa dúvida, assiste esse vídeo que eu espero muito ajudar você, tá bom? Então se você quer conferir como que mexe nesse novo site pelo celular, vem. Então, aqui tá a tela inicial do meu site, tá, pelo celular. Muita gente ensinou pelo computador, mas eu não vi muitos vídeos ensinando pelo celular como que faz pra passar pedido. Então eu vou acessar aqui o meu site, tá, o meu cadastro. E assim que a gente entrar, vocês vão ver como que mudou muito o site da Avon pelo celular. Eu até me assustei um pouco, tá, mas vocês vão ver que mudou, mas eu acho que mudou pro melhor. Eu acho que eles trouxeram uma coisa mais elaborada, mas que ficou um pouquinho mais difícil de mexer. Assim que a gente entra, fica assim, olha, aqui no lado esquerdo da tela fica esse tipo quadradinho, sabe, com esse pontinho dentro. Aqui em cima, na primeira fitinha, fala que falta dois dias pra minha campanha acabar, campanha seis. E aqui embaixo fala que tem pagamentos em aberto, um boleto que ainda não foi pago. Aqui embaixo fica assim, olha, passando as novidades que tá tendo, as promoções. E aqui embaixo fica aqueles kits que a gente compra, é kit de uso diário, que é só se a gente quiser mesmo, pra assinar, pra vir todo mês. No cantinho esquerdo da tela tá escrito menu, nesse cantinho aqui rosa, a gente vai clicar nesses três tracinhos aqui. E assim que a gente clica, abre o menu, tá. Aí aparece aqui, olá Renata, bem em cima o nome que você cadastrou aí no site. Aí aqui fica os produtos e ofertas, o saldão, aqui fica a boutique também, todas as promoções, tá pessoal, vai ficar aqui nesse menu, tá. Eu quero mostrar pra vocês agora como que é o saldão que vocês fazem pra ver onde caem as promoções. É só você clicar aqui embaixo em saldão. Prontinho, pessoal, o saldão abriu, ficou assim, olha, só você ir descendo pra baixo que você vai ver as promoções que sempre teve no site mesmo, a mesma coisa, olha. Você vai descendo e você, só clica no quadrinho marrom em adicionar, caso você se interessar por algum produto, fica separado mesmo, ó, perfumaria. Aqui fica maquiagens, moda. Só você ir descendo pra baixo, tá pessoal, que vocês vão achar todas as ofertas da campanha, tá. Então ficou bem facinho mesmo. Aí você sobe lá em cima de novo, vai lá no menu. E clica, caso você quiser ver o saldão de novo, vocês vêm aqui em produtos e ofertas e clica, tá, que você vai cair no mesmo lugar. Agora, se você quiser ver a boutique, você clica aqui em boutique. Viu, a boutique abriu e aqui vai ficar todas as promoções que tinha naquela revistinha lá da boutique, que a gente adora mesmo, que tem muita coisa barata aqui. E só você ir descendo pra baixo que todas as promoções vão estar ali, tá. Sobe de novo pra cima, clica no menu, sempre vai no menu quando você quiser voltar, tá pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês o principal que a gente gosta de fazer, que é mandar o pedido. Então você clica aqui em criar pedido. Quando a gente clica em criar pedido, já abre essa parte aqui, olha, que tá escrito meu pedido. Aqui em cima vai ficar o pag, tá, bem aqui. Onde eu tô relando essa setinha azul. Aqui fica o frete. E aqui fica a data de entrega, tá bom. Então vai ficar bem legal, porque vai ficar bem explicadinho mesmo. Quando a gente quiser adicionar um código, é só a gente vir aqui nessa barrinha aqui de tarefa, tá. Onde eu coloquei. E eu vou adicionar um código de 10 caixas de sabonetes da minha campanha 6 que eu quero fazer pedido, tá. Então eu vou colocar aqui o código, aqui dentro desse lugarzinho aqui que eu ponho ao número. Então eu vou adicionar o número que tá aqui, 52, 09, 60. Vou colocar aqui 10. Porque é a quantidade de unidades que eu quero, tá. A quantidade 10. Corto das minhas caixas de sabonete, tá, que é aquele lançamento da surpreendente. E a quantidade que eu vou querer das caixas de sabonete vai ser 10. Então eu venho aqui em adicionar produto. E aperto, tá. Ele vai mostrar se a quantidade que você colocou, tipo, quando é muito, eles vão perguntar se a quantidade está correta, tá, pessoal. Aí aqui apareceu, olha, a fotinha da minha caixa de sabonete. O nome dela, né, a quantidade que vem. E o valor que vai sair pra mim. Total a pagar 90 reais só de sabonetes. Então é bem facinho mesmo. Eu gostei bastante porque esse site aqui ficou muito parecido com o da Natura. No site anterior, eu acho que muitos de vocês sabiam que não tinha como ver foto do produto especificado assim que nem tá. Então eu gostei bastante, que dá pra gente não confundir. Às vezes eu colocava um cote e chegava outro produto aqui em casa por erro meu mesmo. Porque não tinha foto no site anterior. Então eu gostei bastante porque aqui tá mostrando, olha, a caixinha de sabonete. Então eu gostei bastante mesmo, tá. Ainda fica até aqui, ó, o total apagar dos meus sabonetes. Esse só vai ser o meu pedido, tá. Tô fazendo um exemplo aqui pra vocês. Eu clico aqui em continuar, nesse quadradão rosa. Pra mim dá sequência. Assim que eu clico pra continuar, vai cair nessa parte aqui, olha. Pra perguntar se eu quero alguma coisa mais. Aí eu desço aqui embaixo e clico em continuar. Você desce, tá. Lá embaixo, clico em continuar. Frete é o que a gente não paga. Total do meu boleto vai ser no valor de 105,76 centavos. Aqui mostra o taxa de entrega que vai ser no dia 20 do 3. E aqui tá falando, assim, que a despesa de assessorias, revistas, coisa, tá cobrando 8 reais. E desconto de produtos menos 1 real e 10 centavos. Isso, meu pedido das caixinhas de sabonete já tinha dado 98,87. Mas tudo isso daqui vai arredondar o valor de 105 reais pra mim. E eu só clico em continuar aqui no meu pedido, tá. Continuou. Aí depois aqui que a gente finalizou, a gente vai mandar a gente revisar o nosso pedido. Olha, pra ver se tá tudo certinho, quantidade, total do pedido 105. E você vai clicar aqui e enviar seu pedido. Depois que você clicou aqui e enviou seu pedido, pessoal, seu pedido já foi. Você pode ficar sossegada que a sua caixinha vai chegar. Eu não vou clicar aqui ainda porque esse foi um exemplo que eu tô dando pra vocês, tá bom. Não vai ser só isso que eu vou passar, mas eu queria dar muito um exemplo pra vocês, tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, tá pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra que eu possa trazer mais vídeos assim pra vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.